Você que tá fora de São Paulo, fica agora com a sua programação local e sem o celular. Você está ligado na TV Tambaú SBT. Vamos, vamos, vamos! Boa noite pra você que está em João Pessoa, pra você que está na grande João Pessoa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Depois das notícias nacionais, eu, Lauro Lima, chego com tudo que está acontecendo em nosso estado. Presta atenção, hein? Acabou de acontecer. Foi agora há pouco. Motoboy morreu agora há pouco, após bater na traseira de um caminhão, gente.